Música Olá gente, tudo bem? Tamo indo pro médico, olha lá, tá tossindo Então, levar ele no médico, tadinho, tá com febre Né? Tá com sonho também? Tá febre, mas tá guinque, né? Tá com febre, mas tá brincando bem Foi... agora a gente saiu da creche Hoje é sexta-feira, então hoje foi dia de trabalhar Eu fui com ele, né? Levei ele pra creche A gente ficou lá junto Aí na hora do almoço, ele tava meio quietinho, sabe? Não queria comer, quer dizer, queria comer Ele coloca uma colherada na boca e fica, e fica, e fica, e fica Não é que ele recuse a comida, né? Mas é que ele não engole o que tá na boca dele Aí eu tive que tirar, né? E aí ele dormiu Eu falei, ah, então dorme depois A hora que ele acordar, eu dou o almoço de novo pra ele O bom de trabalhar lá na creche é isso, né? Eu tô de olho nele o tempo todo E aí eu tenho essa liberdade lá, né? Assim, se não quiser comer naquela hora, não tem problema A gente dá depois É como é creche particular, né? Vermelho? Aonde? Ah, o sinal tá vermelho, é Tem que esperar agora Aí ele dormiu, aí na hora que ele acordou Que o pau coloquei a mão nele, eu senti ele quente Aí eu tirei a temperatura, tava 38.4 Né? 38.4 Aí eu tentei dar comida pra ele Mas foi a mesma coisa Ele comeu as duas, três colheradas E depois ficou com aquilo na boca Aí começou a aula de música Com o professor, pianista Aí ele ficou gank Aí ele ficou dançando, cantando lá Do jeito que ele sempre faz Mas aí na hora de vir embora Eu medi de novo a temperatura dele Ele tava ainda com 37.9 Aí eu agora cheguei um pouquinho pra casa Pra dar o horário do médico Porque assim Vamos, vamos A música que a gente cantou hoje Mas, enfim O hospital aqui, a gente vai no Shonika Shonika é o pediatra E os horários dos pediatras Em geral, né? Clínica em geral Eles funcionam de manhã Vamos supor 8.30 8.30, 9 horas Ao meio de meia Uma hora, mais ou menos Aí a clínica fecha E aí só abre depois lá pra Essa que eu vou agora Abre 3.45 Tem lugares que abre as 6 5 e meia E aí eles ficam um pouquinho Até as 7 Até as 6 e meia 7 ou 8 horas da noite Então tem esse espaço de tempo De meio-dia e pouco Às 3 e pouco da tarde É fechado Então não tem como Não tinha nem como Eu sair mais cedo da creche Pra levar ele no médico Tinha que esperar do mesmo jeito Aí por isso que eu fiquei Até as 3, normal E agora A gente deu um tempinho em casa Já passou das 3 e 45 Então agora a gente vai no médico E aí as perguntas que eles vão fazer Sempre As mesmas perguntas Se é Netsu ga arimasu ka Netsu ga arimasu ka Netsu é a febre Netsu ga arimasu ka Aí Tá com febre Aí eles perguntam Quanto Ui A ladeira Ui Aí eles perguntam Quanto, né Aí no caso Também foi um aprendizado novo Depois que eu ganhei o kaito É o 38 Vamos supor, né 38 38 E aí 38 ponto Esse ponto 4, né Que foi a febre dele Aí fica 4 4 Então 38 4 4 4 4 6 Outra coisa que eles perguntam É a tosse, né Seki Seki ga arimasu ka Seki ga detemas ka Aí se sim Hai Se não Ie Ele tossiu aquela hora Mas assim Ele não tem tossido muito Então Eu acho que Não Não vou falar não Ele tossiu só aquela vez Eu coloquei o filme Ele Coloquei pra gravar Ele tossiu Mas ele não tá com tosse não E aí Pergunta do Hanamisu Hanamisu é o nariz correndo Sim Hanamisu Já tem uns Aí eles perguntam Itsu kara desu ka Itsu kara desu ka Desde quando Que tá com Hanamisu Aí você fala, né O dia Eles já trazem o calendário Lá onde que eu vou Eles já trazem o calendário Desde quando Que tá assim E que mais que eles perguntam Ah, eles perguntam Shoku yoku Shoku yoku Shoku yoku É, apetite Shoku yoku ga arimasu ka Aí se sim Sim, hai, arimasu se não Iye, arimasu se não Iye, arimasu se não O kaito no caso do kaito Hummm Amari Mais ou menos Amari nai desu né Não tem muito Ele não tá comendo assim Igual ele comeria Se tivesse 100% né Então é isso Essas perguntas Que eles vão fazer Aí eles É Aí É aquele negócio Eles vão Passam pro Pelo médico E aí O médico Faz uma consulta Super rápida Que aqui não Não demora nem Dois minutos Uma consulta Eles olham só Faz um mochi 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 Ao ouvir o O peito E o As costas né No caso o pulmão E aí depois eles veem a garganta né No do No do E Que mais Só Só que Esse médico que eu vou Ele só faz isso Aí Ele fala né Ah tá Se tiver um pouquinho vermelho Ou então Se tiver alguma coisa Se ele achar Que tem mais alguma coisa Aí ele vai Ouvir Não Aí ele vai colocar na cama né Vai estender ele na cama E aí vai Sei lá Apertar a barriga dele Essas coisas assim Que o médico faz Aí eles vão dar A receita médica A receita do Do remédio E aí eu vou no do lado A farmácia do lado Aí você só entrega Aquele papelzinho E pega os remédios Que eu já fiz um vídeo Sobre remédios do caito Que vai ser a mesma coisa Só que não vai ter Vai ter só os pozinhos né Não vai ter colírio E nem pomada Dessa vez não Porque não Não vai precisar Falando em colírio Gente Eu tive que jogar fora Já aquele colírio Eu falei Ah eu vou ficar né Com aquele colírio Que o médico Mandou jogar fora né Quando parasse de usar Mas aí me falaram Que colírio Tem validade de um mês Então assim Já passou de um mês Já joguei fora Tá Então Tem que tomar cuidado Com esse negócio vencido Também não dá né Tô me esperando Pra ser chamado Tá com 38 pontos E a aula de De férias Ai tu tem que sentar Senta por favor Senta por favor Senta por favor Senta por favor Senta Já fomos pegar o remédio Agora é só voltar pra casa É que convém Nossa Não dá Ai ai Cuidado Esse aqui ó Esse bebê aqui ó Abre por favor Yush Yush Vamos lá Vamos É do Mickey Mouse Caiu? Coita Esse aqui é Tom e Jerry Fala Tom Tom E Jerry Tom e Jerry Meu amor Esse não é Mickey Mouse não Não é Mickey Mouse não Toma doze ó Põe dentro da sacolinha Remédio dele Pra quantos dias? Deixa a mamãe ver um pouquinho Me acerte Quatro dias Remédio pra quatro dias Me deram remédio pra febre Toma Dá o zó Põe dentro da sacolinha Então Ai ficou fora de foco Ah voltou Ficou Me deram esse remédio Me deram remédio pra ele né Pra Pro Hanamizu Resumindo né É Que mais E pra Febre Deram outro remédio Mas só se passasse de 38 e meio Que é pra dar o remédio de febre Se for menos que isso E se ele tiver Genki Se ele tiver ativo Brincando Não precisa dar E tenta Deixar o corpo dele mesmo Né Baixar a febre Né Perguntei do banho Né Que geralmente A gente coloca Dar banho de ofuro Então eles falaram que ofuro Se for dar banho no ofuro Tem que ser um ofuro mais Morninho Ou então O chuveiro mesmo O chuveiro morno Então agora a gente tá indo embora pra casa São 5 horas da tarde Então eu já vou dar um banho nele Aí Já fica de banho tomado Porque mais tarde Começa a esfriar um pouquinho Ainda estamos na primavera Assim Durante o dia É quente Hoje Hoje então fez um calor Mas A noite já cai bastante Temperatura Então já vou dar um banho dele Vamos tomar banho E aí É isso Foi O dia O final do dia de hoje Hoje de sexta-feira Amanhã então A mãe do chuveiro tá vindo Pra ficar com ele Amanhã eu tenho Tenho que trabalhar Mas é pouquinho Eu tenho só duas aulas E aí Deixa eu ver se a moça Vai deixar eu entrar Ah vai Ah Yasashi Arigato Gente é isso Vou encerrar o vídeo por aqui É Eu acho que eu consegui Passar algumas informações Do que o médico pergunta Mas se tiver alguma dúvida Pode deixar aí Se eu puder ajudar Eu vou ajudar Né Caeta Fala bye 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 Se você gostou do vídeo Dê um like Faz assim Good Ele faz assim Good Se você gostou do vídeo Dá um like Quem não se inscreveu ainda Se inscreva no canal Que está começando E é isso Até a próxima Bye 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 bye